Fala pessoal, siga aqui, trazendo hoje pra vocês um vídeo falando da próxima atualização do game que vai ser a 15.10 e chega pra nós já no começo de dezembro. Essa atualização traz algumas coisas bem legais para o game e por isso achei importante fazer um vídeo aqui sobre pra explicar melhor pra vocês aí sobre o que se trata, né, essa atualização 15.10. A primeira informação que temos é que todos os eventos sazionais entrarão em uma rotação semanal, ou seja, a partir de dezembro todos os festivais, sejam eles de Natal, de Halloween, Primavera, Ano Novo, etc, serão rotacionados a cada duas semanas, isso indefinidamente. Ou seja, a partir de dezembro teremos todos os eventos disponíveis 100% do tempo e os tiques de festivais com rotação de duas semanas cada. Ou seja, nada de ficar esperando aí o evento aparecer pra fazer, todos eles vão ser permanentes, tá, os eventos serão permanentes, mas a rotação vai ser em relação aos festivais, que é aquela decoração que fica na área de encontro, né, e até mesmo os tiques VIP pra você pegar as armaduras específicas de cada evento. Então não confunda, é, aliás, cada festival, não confunda evento com festival, é bem confuso isso mesmo, mas a lista de eventos lá no quadro será permanente, todos eles ficarão permanentemente, porém os festivais, tá, eles terão essa rotação a cada duas semanas, alterando em Halloween, Primavera, Ano Novo, etc. A exceção aqui é o evento do Alatron, que vai manter a rotação de elementos, e a Safjiva e a Kuvitaroth, que também segue a rotação. Então durante essa rotação de duas semanas teremos, por exemplo, o cerco da Safjiva e o Alatron de Fogo, e nas próximas duas semanas teremos o cerco da Kuvitaroth e o Alatron de Gelo. E aí vai trocando de novo pra Safjiva e o Alatron de Fogo, isso indefinidamente, então você sempre vai poder fazer todos os cercos, basta você esperar ali duas semanas pra trocar entre um e outro e o Alatron idem, né, o Alatron sempre vai estar disponível, mas se você quiser optar por um elemento específico ou outro, vai ter que esperar a rotação de duas semanas, mas ele sempre vai estar disponível pra gente. Outra adição relacionada aos festivais é que os tickets VIP poderão ser criados na velha fundidora, o que também vai ajudar e muito a galera que quer conseguir os cosméticos específicos de cada festival. Então além de você ter essa rotação semanal, você vai poder craftá-los na velha fundidora, lá também os tickets e os tickets VIPs, pra você conseguir pegar suas armaduras em camadas e armaduras normais, armaduras para migato e afins. E uma das mudanças mais significativas nesse update é sobre a própria Safjiva, não a que vai entrar agora no game, tá, e sim a que vai entrar depois do update de dezembro. Essa nova Safjiva, por assim dizer, né, nova, vai ser rebalanceada para a dificuldade solo e duo, e claro, vai manter a tradicional dificuldade 4 players. Isso é uma mudança muito grande para o jogo, acredito que muito bem-vinda pela comunidade. Basicamente todos os dias eu recebo mensagens nos meus vídeos, lá no Discord, ou até mesmo nas lives, falando sobre pessoas que não conseguem fazer o cerco da Safjiva por precisar de grupo, e não conseguem montar um grupo aqui, não conseguem montar um grupo, tenta fazer com os randos e acaba não dando certo. Bom, agora você vai conseguir fazer ela solo ou com um amigo só em duo, fica bem mais tranquilo, né, pra você conseguir fazer esse bichão. Isso vai ajudar muito o pessoal a farmar esse monstro que definitivamente tem uma das melhores armaduras do jogo e uma das armas mais versáteis também do jogo. As armas da Safjiva são muito legais, são muito versáteis e a armadura dela é boa até hoje. E que essas adições como um todo são muito legais, ainda mais sabendo que não teremos mais nenhuma grande atualização para o game, devido a própria Capcom ter anunciado Fatales como update final, né, então depois desse Fatales a gente não ia ter mais nada, mas ainda temos esses updates pequenininhos ali que vai fazer uma mudança aqui, uma mudança ali, e essa é muito bem-vinda. Essa mudança eu acredito que vai manter a comunidade do game ainda por um bom tempo, tá, e facilita também a entrada de qualquer player novo, né, vendo que eles não irão perder nada de conteúdo, pois vai estar tudo ali. Basta esperar a rotação semanal, né, para os festivais, e os eventos também vão estar 100% ativos, então o cara vai ter literalmente todo o conteúdo já lançado de Monster Hunter ali, seja ele começando a jogar agora, ou o cara que já parou de jogar e quer voltar a jogar para pegar os eventos, vai estar tudo disponível. Bom, no mais é isso pessoal, como disse, o update está previsto para dezembro, sem data certa ainda, mas já podem ir se preparando, pois o farm no game não vai acabar tão cedo. E aquele recado sempre, se gostaram do vídeo pode deixar um like, eu agradeço bastante, e se não for inscrito, se inscreva, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e até mais! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto